Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Como diria o grande poeta da Central, o White Spectre, roubei-se aí correndo, pau no cu de quem tá vendo. Porque, senhoras e senhores, os diretores de um estúdio de jogos da Espanha, literalmente, pegaram toda a grana do estúdio e fugiram pro Peru. Pau no cu dos desenvolvedores, pau no cu dos games que eles estavam desenvolvendo e pau no cu de quem tá vendo esse vídeo. Porque eles não tão nem aí pro que aconteceu, mano. É uma das histórias mais absurdas que a gente viu nos últimos dias. Tá tipo nível La Casa de Papel aqui, o nível de atrocidade que tá rolando nessa notícia. Então, cara, bizarrésimo, tem ameaça de morte, tem tipo... Mano, tem umas coisas muito absurdas nessa notícia. Então, vamos lá. Galera, quem fala que vocês vão lá na Central. E hoje, eu e o poeta White Spectre vamos, né, explicar essa história da editora espanhola que fugiu com o dinheiro do estúdio, velho. Que absurdo, que bizarro, mano. Mano, esse tipo de notícia, tipo, o cara que comprou o PlayStation 4 North Fruit por 40 dólares. O cara da Riot que tá sendo processado por dar sarrada e dar peidado nos rostos no... Mano, esse tipo de notícia você só vê aqui na Central, tá ligado? Então, já se inscreve aí que sempre vai ter essas coisas aqui. Então, mano, essa aqui é outra daquelas, né, que vai entrar pra história aqui da Central como os vídeos mais bizarros que a gente já fez. Porque, olha só, cara, os caras roubaram o estúdio inteiro, os CEOs roubaram quem criaram o estúdio. E ainda, a gente sabe onde eles estão, no Peru. Eu acho que isso é a coisa mais absurda que eu já ouvi, que tipo, os caras roubam e a gente sabe onde eles estão e ninguém vai lá pegar os caras, tá ligado? Olha, mano, que bizarro. Aparentemente, o que aconteceu foi o seguinte. Foi o estúdio, né, publisher de Games Indies. Era a Syndicate Arts, lá da Espanha, falava o seguinte. O estúdio tinha a proposta, tinha a ideia de ser a Devolver Digital da Espanha. Pra você que não conhece, a Devolver Digital é um estúdio, né, que produz games indies incríveis. A gente provavelmente já ouviu falar de Hotline Miami, né, e mais recentemente o Katana Zero. Então, tipo, são games indies simples, mas, sabe, lindos e fodas e com propostas diferentes. É, uma empresa muito boa, por sinal. Incrível, e uma das melhores, tem a melhor conferência da E3 todo santo ano, por sinal. E eles não roubam ninguém. Não, pelo contrário, eles enchem o saco dos desenvolvedores. Eu amo a Devolver Digital, mano, os caras são fodas. E aí, velho, o que aconteceu? Tava o Fernando Ortega e a Cláudia Ancadima. Eles eram os fundadores da Syndicate, eles fundaram a empresa em 2016 e recrutaram o Eduverse. Ele trabalhou em Non-Goons, um game indie. E o que acontece? Eles tinham essa ambição de se transformar em uma grande empresa, né, de jogos. Mas começou a ter problema. Quando eles estavam tendo dificuldades com versões de console de alguns dos seus jogos. E aí, por terem problemas em não conseguirem enviar direito os games deles pros consoles, eles acabaram não pagando devidamente o tal do Eduverse. O Eduverse é tipo um diretor, saca, de jogos que foi contratado pra empresa. Então ele é tipo um Kojima, saca, da Syndicate. O que não faz nenhum sentido, né, velho. Porque o cara fez o jogo, fez o prometido e eu não vou pagar porque teve problema no console, velho. Qual o sentido disso, né? Tipo, soltando problemas na versão de console. Agora você não vai ser pago. Já começa por aí. Já tá tendo merda em 2016. E acontece, eles estavam tendo um problema porque eles estavam esperando, né, uma resolução pra esse problema. E acabou resultando numa indenização de 60 mil euros. Ele tava pedindo 60k de indenização. E aí, mesmo com essa situação toda, o Edu, ele começou a trabalhar em um novo projeto com a sua equipe. Que é o Damview. É um outro game indie, também parece ser bem legal. Parece ser um mundo aberto foda, mas enfim. Segundo relatos dos funcionários, Olha só, os donos da empresa, os donos da editora da Syndicate, eles tentaram descobrir e debatiam se eles poderiam terminar o jogo sem o Edu. Eles queriam ver uma maneira de terminar o game sem o diretor, saca? Jogar o diretor. Tipo a Konami com o Kojima mesmo. Exato. Dane-se o Kojima, vamos fazer um novo Metal Gear aqui do nosso jeito e ganhar dinheiro em cima. Exato. O cara vai lá, planeja o Metal Gear e vamos demitir ele na metade do projeto e terminar o Metal Gear por conta própria. É isso que eles estavam tentando fazer com o Damview, saca? E o que acontece? Vazou pros colegas de equipe, vazou pros desenvolvedores, que os donos da empresa estavam tentando fazer isso, saca? Eles foram comunicados pelos colegas de trabalho e isso aumentou uma puta de uma atenção na empresa. Porque os caras estavam cientes que eles queriam demitir o diretor, velho. Tá ligado? Então tipo, pegou muito mal pra eles. E aí os funcionários marcaram uma reunião com os diretores da empresa, da Syndicate, pra tentar resolver esses problemas. Porque tava tipo, rolando ambiente tóxico, os caras se xingando, tinha gente trabalhando sem contrato, tinha estatuto ilegal de freelancers. Ou seja, tava tudo errado, os caras não tinham nenhuma certeza do que tava rolando. E ainda tava rolando lá a indenização de 60 mil euros do diretor. Tava uma merda total. E aí o que aconteceu é o seguinte, a reunião não aconteceu da melhor maneira, né? Não rolou da melhor maneira possível. E rolou briga tão feia que surgiu ameaça de morte, velho. Você acredita? A reunião deu pau, rolou ameaça de morte e os diretores negaram todas as queixas. Ou seja, foram lá, falaram os problemas, o diretor falou pau no cu de vocês, pau no cu de todos vocês, a gente não vai mudar nada. E rolou ameaça de morte. Cara, que absurdo, velho. Tipo, sabe? Um horror. E aí, a sindiqueta, a empresa, concordou em seguinte, em permitir que o game fosse lançado por outra editora. Eles liberaram o game. Beleza, vocês não precisam mais lançar com a gente. Mas, uma porcentagem das vendas vai ser paga para a sindiqueta, por causa do investimento que eles já tinham feito no game. Até aí, beleza, certo? Sim. Aí, depois de anunciar que o game não ia ser mais deles, eles falaram, marcamos um mês de férias para todos os funcionários. Que beleza. Todo mundo vai se friar a cabeça agora. Tipo, até aí, é o que você falou. Tipo, ah, o que vai rolar? É um mês de férias para a gente descansar e voltar para o trabalho de boas e sem briga? Menos putos, sem matar ninguém, né? É, de preferência, né? Parecia ser isso. O que aconteceu, West? Passou-se um mês e quando eles... Estava acabando o mês, a direção da empresa informou todos os funcionários que eles não precisavam mais voltar ao trabalho, pois eles tinham se demitido. Eles estavam colocando as palavras na boca dos funcionários, dizendo que os funcionários tinham pedido demissão para não ter que pagar a indenização, por exemplo. Exato. Mano, como assim, velho? Não foram os diretores que se demitiram. Não, os diretores viraram e falaram. Falaram que os funcionários se demitiram. É, eles estão virando e falando, ó, funcionários, vocês não precisam mais voltar porque vocês se demitiram. E assim, se você... Ninguém falou nada, tá ligado? Ninguém falou, ninguém se demitiu. Os diretores mandaram isso. Estavam de férias. Eles estavam de férias, saca? E aí, tipo, quando você se demite, eles não são obrigados a pagar a indenização, não são obrigados a pagar nada, saca? E aí, tipo, eles mentiram na cara dura. Então, vocês se demitiram, então não precisa voltar mais. Tipo, mano, ninguém se demitiu. O que vocês estão falando, saca? E aí, o que acontece? Os funcionários, obviamente, começaram a abrir processos legais, né? E, tipo, tentaram obter mais de 30 mil euros em indenizações e, sabe, pagamentos que não foram devidamente feitos. E o que aconteceu, White? Os caras pegaram e vazaram pro Peru, velho. Os diretores, os dois diretores lá que eu falei agora, pô, qual que era o nome? O Fernando e a Cláudia, eles pegaram a grana da empresa e vazaram pro Peru, velho. E agora ninguém consegue entrar em contato com eles. Você acredita nisso, mano? Mano, eu tô até olhando aqui a matéria original lá, tipo, a fonte original da espanhola. E eu tô tentando entender como é que eles sabem que a galera fugiu pro Peru, mano. Não, eu mais tô em dúvida. Tipo, ó, olha só, eles fugiram pro Peru, tá ligado? Tipo, super aleatório, sabe? Ah, mano, não sei, alguém deve conhecer alguém que ficou sabendo que eles foram pro Peru, fugiram pro Peru com a grana, saca? Só que, tipo, mano, não é, tipo, sei lá, uma EA da vida que o cara foge com não sei quantos milhões de dólares. Tipo, quanto essa empresa também tá valendo? Ah, achei aqui, ó. Achei aqui, Lionel. Até o momento, todas as informações obtidas foram fornecidas pelo advogado dos donos da empresa, que diz que ambos estão no Peru, embora seja desconhecido, quando eles retornarão à espanha. Eu acho que não vou voltar nunca, hein? Eu acho que não vai voltar mais. Mano. Ou pelo menos volta quando acabar o dinheiro, né? Quando gastar o dinheiro de todo mundo. Mano, na moral, o que que tá acontecendo, velho? Não é nem, tipo, quantia milionária, né? Nem um cara da EA que tá fugindo com milhões. É uma empresa indie, velho. Quanto dinheiro que eles devem ter pego? Tipo, uns 100, 200 mil com muita sorte? 100, 200 mil euros, velho? É, velho. E aí os dois fogem pro Peru. O que eles vão fazer na porra do Peru, mano? É nível, sei lá, novela, é série da Netflix, só que, tipo, tosco, saca? É um nível tosco de série da Netflix, velho. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo assim. É tipo mega produção do Death Note, do Netflix. É tipo isso. Produção, é, é tipo isso. Mano, que notícia bizarra. Os dois aqui, esse... Eu não sei você, mas eu adoro essas notícias. Ah, melhor coisa, né? Porque eu adoro gravar essas notícias, porque é bizarro, velho. Aham. As pessoas não esperam isso, velho. É rir pra não chorar, velho. Esse Fernando e essa Cláudia, mano, os caras são... Mano, os caras são muito cara de pau. Os caras são muito saca. Eu não sei o que dizer, velho. Os caras roubaram o dinheiro de uma empresa indie, falaram que os funcionários se demitiram. Que eles se demitiram. E eles fecharam a empresa pra roubar, tá ligado? É, fecharam a empresa, mano. E isso me faz a pergunta... A seguinte pergunta. Eles só tinham esse jogo pra publicar, velho? É. Eles não tinham mais nada? Eles... Tipo, dane-se o resto dos projetos, dane-se tudo. Já fizemos o dinheiro aqui, vão vazar. É. Não consigo entender. Por que que não continua trabalhando, velho? Não sei, mano. Eu não sei. Eu imagino que o ambiente devia estar ruim, saca? Ameaça de morte os caralho. Mas, mano... Fugir assim, velho, com graninha de estúdio independente, não é moral, velho. Não é nem grana pesada, né? Nem grana violenta. É só grana de um estúdio indie. Muito ridículo, velho. Muito tosco. Galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse episódio bizarro, né? Da desenvolvedora da Espanha que fugiu com a grana. Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história tosca. Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos uploados aqui da Central. Inclusive, mais notícias bizarras, né? Como o peido horreiro da Riot, né? E essa que a gente trouxe hoje pra vocês, beleza? Enfim, aqui o que eu falo com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.